Olá, tudo bem? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Uma questão da ESA, Escola de Sargentes das Armas. Uma questão que envolve inequação de primeiro grau, tá bom? Sendo x pertencente aos reais, marque a alternativa que apresenta o conjunto de solução da seguinte inequação. 8 menos 2x elevado a 4, menor ou igual a zero. Eu posso fazer o seguinte, 8 menos 2x elevado a 4, igual a zero. O que eu faço? Eu vou tirar a raiz quarta em ambos os membros, tá bom? Vou tirar a raiz quarta à minha esquerda e à minha direita. O que vai acontecer? Eu vou ter 8 menos 2x igual a zero. Ou seja, nós voltamos para uma equação de primeiro grau. O que é que eu posso fazer agora? Menos 2x igual a menos 8. Multiplica por menos 1. Você vai ter 2x igual a 8. x está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, x vai ser o quê? A metade de 8. 8 dividido para 2 igual a 4. Essa é a solução. Item é de elefante, tá bom? Beleza? Castãozinha da ESA aqui no nosso canal. ESA 2023, tá bom? Exame da Escola de Sagem das Armas. Te espero aqui. Um abraço, até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.